Olá meus amores olha eu aqui novamente e aí quem é que está feliz aí dá um tchauzinho para tia Sandra tá tudo bem por aí muito legal que bom que vocês estão aí acompanhando né muito bem e o papai do céu nos abençoe nesse dia que tudo que acontecer seja conforme a sua vontade tá certo nesse primeiro momento nós vamos fazer a leitura bíblica e eu vou pedir para que vocês peguem suas bíblias vamos lá meus 2m... Peço ajuda de uma pessoa que está perto de você para abrir em Gênesis capítulo 1 versículo 1 Vamos lá? A palavra de Deus diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. É maravilhoso saber que tudo que existe nos céus e na terra foi o nosso papai do céu que fez. Ele formou tudo isso para que pudéssemos desfrutar das suas maravilhas. Olha que legal, não é crianças? Então o papai do céu ele teve todo o cuidado de fazer tudo que nós íamos precisar. Quem é que gosta de comer uma fruta saborosa? Quem é que gosta de comer um peixinho gostoso, não é? Quem é que gosta de animais, de criar um animal doméstico, um cachorrinho, um gatinho? Por isso que devemos sempre agradecer ao nosso Deus pela sua infinita bondade. Agora a tia Sandra, ela vai ensinar mais uma musiquinha para vocês. Vamos lá? Agora vamos cantar com a tia Sandra, meus amores. Vamos lá? Deus faz nascer o capim, plim, plim, plim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. Ele não se esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem criou o galo, coelhinho, a galinha e os pintinhos, piu, piu, o cavalo, a vaquinha, o boi, mó. E o meu querido gatinho, miau. E o meu querido cãozinho, au, au. E aí, meus amores, vocês gostaram da musiquinha? Agora nós vamos fazer o nosso momento de oração. Vamos juntar as mãozinhas e agradecer ao nosso Papai do Céu. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concede. Queremos te agradecer por tuas maravilhas, que o Senhor criou os céus e a terra e tudo o que existe, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Sabemos que foi pelo teu infinito amor para conosco que o Senhor formou tudo o que existe, Pai. Para que possamos desfrutar das tuas maravilhas. Nós te agradecemos, Pai, por tua bondade em nossas vidas. Fica conosco a cada instante, nos abençoa e nos livra de todo o mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos aplaudir ao nosso Deus? Amém. 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 Obrigado.